Então, o primeiro comando que nós vamos fazer é o de criação de banco de dados. Antes de mais nada, eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Nós vamos trabalhar com uma estrutura e nós vimos até então muitos DERs. Nós fizemos, vocês confeccionaram e vão continuar confeccionando, porque é muito importante ter a documentação do banco de dados. Então, o que vai acontecer? Nós vamos fazer, vamos trabalhar com esta estrutura aqui. Deixa eu ver se você não. Esse aqui não. Aqui. Este aqui é o banco CPR. Esta estrutura de material, eu sempre vou dar os créditos, é uma estrutura de material que vem sendo utilizada pelo professor Rafael, da ETEC de São Vicente, de Praia Grande. Na época, ele confeccionou essa metodologia de aula com a professora Ana Paula, da ETEC de São Vicente. E eu dei aula com ele, com o professor Rafael, um dado tempo. E nós compartilhamos bastante materiais uns dos outros. Então, essa metodologia, ainda que eu tenha um pouquinho de Natália no meio, a professora Natália, ela foi concebida por esses dois professores, o professor Rafael e o professor Natal. Então, é o CPR, que é o controle de produtos e revendedores, se eu não estou enganada. Né? No primeiro momento, nós vamos confeccionar esta base de dados aqui, este banco de dados. Demorou um pouquinho para carregar, né? Deve ser deixado aberto. Vamos lá. Vamos ver. Demorou um pouquinho, mas vou... Ah, aqui, ó. Aqui vão conter estas tabelas, com estes campos, e com dados, que vão estar limitando esta base de dados. Ok. Depois, nós vamos fazer alterações no banco, para que ele tome esta carinha aqui. Algumas tabelas vão ser incluídas, vamos mexer com alguns dados, vamos entender como é difícil mexer numa estrutura de um banco de dados já populado. Então, a primeira fase é criar este banco de dados. Eu vou criar aqui, né? BD, este aqui é o mnemônico para banco de dados. Create, perdão. Create BD, mnemônico para banco de dados, né? Create BD. Eu gosto de chamar, dar um nome para o banco, né? Então, é... Vou colocar CPR Federal. C-P-R Federal. E a turminha de vocês, que é a 3-4-8, né? Se não me engano, deixa eu ver de novo, que eu sempre esqueço. 2-4-8, 3-4-8, 3-4-8. Não é? Então, vocês não precisam colocar este número aqui. Eu coloquei porque eu tenho vários, eu posso ter várias outras turmas, e eu vou ter um banco para cada turma. Mas vocês podem colocar este nome aqui, ó. BD, CPR Federal. Ou só do CPR, mas procurem colocar um nome que vá realmente lembrar as nossas atividades, ok? Então, vou criar o banco de dados. Eu posso executar... Ah, minha conexão caiu. Deixa eu ver aqui. É, caiu. Vou... Eu posso executar... Não, tá aqui. Eu posso executar com um raiozinho, estando aqui em qualquer lugar, ó. Ou eu posso clicar no Ctrl... Ah, Create Database, né? Database. Criando o quê? Database, ó. Create Database. Ou eu posso dar um Ctrl Enter. Em cada uma das linhas. Porque o SQL Server, ele precisa disso. Você precisa fazer um... Dar um Ctrl Enter em cada uma das linhas. Você não pode selecionar tudo e executar. Não vai funcionar. Né? Então, Ctrl Enter, ou no raiozinho, e... Shazam! Criado o nosso banco de dados. Será que ele está aqui já? Deixa eu ver. BD... Se não apareceu, você atualiza os esquemas. Ó lá. Já deu uma mexidinha, né? Percebemos isso. Ó lá. BD, CPR Federal. Ó lá. 3, 4, 8. Muito bem. Esse foi o primeiro passo. Ah... O que eu vou solicitar para vocês? Que lá no YouTube, né? Vocês... É... Procurem... No meu canal... As aulas de Insert. Ok? Façam essas aulas. Tá? As aulas de Insert. Por quê? Essas aulas, elas vão ter o conteúdo explicando... De ponto a ponto sobre como fazer a inserção. A primeira tabela a ser trabalhada é a de... Deixa eu ver aqui. Cliente. Tá? Então, nesse vídeo, serão inseridos clientes. Alguns clientes. Tá bom? Esses clientes, eu não vou inserir na sala de aula. Então, se vocês não assistirem os vídeos, não entenderem o processo de inserção, o que vai acontecer? Vocês vão acabar também perdendo informações que vão estar dentro do banco de dados. Ó lá. Insert parte 2. Ai, tá bom. Ó lá. Insert cliente. Flávio. Muito bem. E... São 3 vídeos, tá? 2 de 3. Então... Assistam e façam a aula. Anotem as dúvidas. Anotem as dúvidas, né? Em sala de aula, nós vamos fazer outros inserts, mas em outras tabelas. Então, a ideia é vocês assistirem os vídeos. Nós vamos realizar agora a ideia de... Sala de aula invertida. Vocês veem os vídeos, aprendem, anotam dúvidas, trazem e a gente só debate as dúvidas. A gente perde menos tempo dessa forma. Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau.